Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. O vídeo de hoje foi um pedido do padrinho e era um game que eu não conhecia até abrir meu e-mail e ver o nome dele estampado lá. Então, o padrinho que encomendou esse jogo, muito obrigado, porque você acrescentou algo lindo ao meu acervo. E olha essa abertura! Olha que coisa bonita! Olha pra isso! Olha pra isso! Olha que animação fluida, bem feita, bonita, cheirosa, glamourosa! Olha pra isso! Olha pra isso! Eu não sei se essas animações foram feitas à mão e depois digitalizadas e colocadas nessa abertura, ou se elas foram feitas direto no sprite, mas... Tudo que eu sei é que são muito bem feitas e elas definem o padrão de qualidade que a gente vai encontrar nesse jogo inteiro. É. Isso aqui não é um anime, não, que a abertura é fantástica, é cheia de efeitos de som e luz e de energia, e o Hironobu Kageyama cantando no fundo todo empolgado. Aí você fica cheio de adrenalina, vai ver o desenho e é Cavaleiros do Zodíaco. É, não, aqui, aqui, aqui o negócio é qualidade. Olha, é claro que eu vou jogar com a Loli. É óbvio que eu vou jogar com a Loli, como não? Mas como não? A Loli, que é tão colorida que ela pode ser vista até no escuro. E energia infinita e especial infinito também. Porque o chefe final desse game é vilão da SNK entupido de Whey. Eu já passei da idade. Eu já não tenho mais a vesícula, eu tive um derrame. Tenho 63 anos e meu cabelo tá caindo diariamente. Ah, eu não tenho mais condições de aprender a vencer chefe da SNK no modo honesto. Não, isso é coisa pros jovens, pros jovens. Eu lhes digo. Estou feliz em ceder a eles o meu lugar no mundo, como jogador. Pois é. Pois é. E Martial Masters, que foi produzido pela IGS. A mesma empresa que fez Demon Front. Que é uma cópia safada de Metal Slug, mas que consegue ser muito melhor que o original. Oh! É. Demon Front é melhor que Metal Slug. É mais rápido, é mais bonito. E roda 60 frames por segundo. E se você não gosta, você vai transar com a cadela do demônio, tá? Eu já fiz gameplay de Demon Front há muito tempo atrás. Vocês procurem no canal pra vocês verem a superioridade desse jogo. Pronto, meus comentários vão encher de gente me xingando agora. Ah, não é melhor que Metal Slug não. Ah, esse é o Nutella. Enfim. Enfim. Martial Masters é uma declaração de amor a todos os filmes de artes marciais de Hong Kong. Olha, esse cara que eu acabei de enfrentar, o Scorpion. Ele é uma óbvia referência ao vilão do filme Operation Scorpion, que eu não lembro o nome em português. Olha aí, ó. Esse bonitão aí que eu vou enfrentar, o Master Huang. Ele é um facsímile do personagem do Jet Li em Era Uma Vez na China. De fato, muitos dos personagens desse jogo são referências a... seres que nós encontramos na franquia Era Uma Vez na China. Quer dizer, se... Esse jogo não é... Bom, ele é um tributo, mas também é um plágio safado. Não tem um personagem original, essa desgraça, mas tudo foi roubado de algum lugar. Mas até aí, né? Os recursos que eles pouparam na parte criativa do jogo, eles gastaram na parte técnica, porque... Olha que gráfico bonito e bem animado. Olha que animação fluida. Mas esse é o tipo de animação que eu espero ver numa placa CPS 3. Que foi... A tecnologia que a Capcom desenvolveu para poder fazer Street Fighter 3. Red Earth, Jojo Bizarre Adventure. Todos os jogos que podem ser encontrados aqui neste canal. Pois é. Pois é. Mas enfim. Olha que jogo bonito. Puta que pariu. E... É um jogo gostoso de jogar. Tem uma jogabilidade fluida pra caramba. Esse é um daqueles games de luta que você em 5 minutos aprende como funciona. Né? Assim... Uma tarde brincando com ele, você já descobre quais são os seus personagens favoritos. Quais se adaptam melhor ao seu estilo. Né? Você pega rapidinho... O funcionamento do jogo. Né? Em um fim de semana você já tá dando combo. Já tá... Mas nossa. Já tá fazendo... Mais uma firula. Mas é o tipo de game que demora pra você dominar. Isso é algo que... Eu e meus amigos iam passar meses jogando. Se a gente tivesse conhecido isso na adolescência. A gente não ia largar esse game até... Dominar pelo menos metade do elenco. Né? Que é o que a gente fazia. A gente jogava King of Fighters até aprender a jogar com... 50% dos personagens disponíveis. Exceto o meu amigo The Two Metros. Pra ele King of Fighters era... Né? Gorodaimon mais dois. Todos os times que ele montava no jogo. Era Gorodaimon e mais dois. Que outros dois? Não importa. Se tem Gorodaimon a vitória tá garantida. E... E era assim. O cara montava uns times com os personagens que ele não sabia jogar. Não, eu peguei só pra experimentar. Agora eu tô com o Gorodaimon. Agora eu vou jogar de verdade. E não perdi, eu miserável. É. Mas enfim. É uma pena que esse jogo foi lançado... Tão tarde. Na era dos fliperamas. Ele chegou ao mercado em 2001. Pelo menos no ocidente. Ele chegou em 2001. Eu acho que... Na China e no Japão ele foi lançado em 99. Né? Eu não tenho muita certeza das datas. Né? Mas... Foi o crepúsculo da vida dos fliperamas. A época que esse game chegou pra gente. Foi o período que todo mundo tava desencanando de jogar fliperama. E tava mais focado em... Pegar um Playstation 2. Aqui no Brasil a gente ainda jogava bastante fliperama. Eles ainda teriam uma sobrevida de mais uns 5 anos. Entrando no ano 2000 a gente ia ainda ter mais... Um tempinho. Pra jogar nas... Casas de arcade. No Japão os fliperamas existem até hoje se eu não me engano. Quer dizer, não tem mais a Neo Geoland. Foi aquele... Aquele fliperamão que apareceu no longa-metragem animado de Fatal Fury. Cês sabem. Né? Que aparece o Terry jogando fliperama e a menininha do lado dele. Nossa, cê é muito ruim, hein? Eu sou o protagonista do jogo. Vai se fuder, vagabundo. Acho que aquele parque não existe mais, mas... Enfim. É uma pena. Deus abençoe os emuladores, viu? Olha, eu digo sempre, muita coisa ia se perder se não fossem por eles. Se não fosse por eles. Merda de gramática, Hammer. Aprenda a usar o português adequadamente. Enfim. Não importa. Hoje eu cheguei na Red Snake, a gostosa do jogo. É. A Rika chegou na praça. E a Red Snake virou e falou... Quem é você? Por que está invadindo o meu território? Prepare-se. Vou lhe ensinar que com artes marciais não se brinca. O quê? Você também luta? Ha, 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 ha. Você é apenas uma criança. Não sabe de nada. Está brincando. Vou lhe mostrar o que é o verdadeiro Kung Fu. Com o meu estilo da cobra. Ha! Antes que alguém fale alguma coisa... Não, eu não estou sendo racista. Eu não estou fazendo... Se eu quiser... Racista seria eu interpretar um personagem chinês... Falando... Ah, é pastel de flango, pastel de flango. Isso seria racismo. O que eu estou fazendo... É imitar aquelas atuações extremamente exageradas de filmes de artes marciais. Vocês sabem. Vocês já viram o filme do Jack Chan. É. Jack Chan vai lá, encontra o chefe de polícia. O que você está fazendo aqui, Jack? Vai me arranjar problemas de novo? O que é isso? Você já tem sua missão? Saia daqui! Saia daqui e não volte até me trazer alguns criminosos presos. Vai lá! Vocês sabem. Vocês sabem. Aquela coisa... Nossa. Aquela coisa que o X-Perito olharia e diria... Oh, meu amigo, calma. Baixa um pouco o tom. Você está forçando... É. Que... É a coisa mais... Mais legal desses filmes de artes marciais. Olha aí, velho. Olha aí. Cheguei no Mestre Bêbado. Que... Obviamente foi inspirado no... No velhinho da série de filmes Drunken Master. No velhinho bêbado. Qual era o nome do personagem? Mendigo Su. O Mendigo Bu. Uma coisa assim. Ele que ensina o Jack Chan a lutar. Nossa. Nossa. Aqueles filmes Drunken Master. Aqui no Brasil era Mestre Invencível que chamava. Aqueles filmes eram do caralho. Puta que pariu. Eu não lembro se era no 1 ou no 2. Que o pai do personagem do Jack Chan... Ele convence o filho a não beber mais. Porque não. Porque a bebida será a ruína e bababá. Mas pai, o meu estilo Drunken Fist, ele precisa que eu esteja bêbado. Mas está bem, pai. Por você eu pararei de beber. Aí a cena da luta final é numa... Numa refinaria, uma coisa assim. Aí ele está enfrentando o vilão, o Jack Chan. Ele não consegue se igualar ao estilo do cara. Aí o que ele faz? Ele pega álcool industrial, bebe, né? Quase morre. Dá uma vomitada aqui, né? Mas aí ele fica bêbado o suficiente para poder usar o Drunken Fist de novo e vence a luta. Mas que coisa maravilhosa. Puta que pariu. Esses filmes eram demais. Nossa. Nossa Senhora. Eu lembro que quando eu estava no... Nos últimos anos do ensino médio, a Band começou a exibir filmes de Kung Fu na hora do almoço. Aí eu chegava da escola, fazia meu prato, ia para o quarto, ligava a TV e botava lá. E estava lá os chinesão lutando. Mas que coisa gloriosa, velho. Que coisa gloriosa. Eu lembro de um filme de artes marciais, que também era um filme policial, que a cena final mostrava... Os heróis invadiam a base dos vilões, que era um prédio lá, que eles faziam drogas, uma coisa assim. Aí eles saiam na porrada com os caras e tal. E no final o vilão pegava e ativava uma bomba ou algo assim. Então a última cena envolvia os heróis pulando da janela, enquanto a explosão atrás, eles pulavam para escapar da explosão. Só que deu alguma coisa de errado. E a explosão pegou eles. A explosão veio mais rápido do que deu tempo deles pularem. Então os atores foram engolfados pela bola de fogo e aí eles pularam. E no que eles pularam, você via uma das atrizes estava claramente em chamas e gritando de dor. E nos créditos aparecia, né? Antes dos créditos, aliás, aparecia uma mensagem. Lamentamos informar que na cena final desta produção, os atores sofreram um acidente e foram feridos pelo fogo. Encontram-se agora no hospital, tratando de suas queimaduras, e toda a equipe de produção deseja a eles uma rápida recuperação. E aí nos créditos mostrava os atores no hospital, tudo enfaixado, recebendo tratamento. Cara! E pode parecer barato, pode ser uma coisa do tipo, puta, que barbaridade fazerem isso só para chocar o público. Mas eu senti que era mais uma pegada do estúdio virando... Olha, olha o que a gente faz, olha o quanto a gente sofre para entreter vocês. É bom vocês valorizarem, seu bando de arrombados. É bom vocês valorizarem... Olha, olha a nossa atriz, que parecia uma flor de lótus, agora parece uma couve-flor. E ela ficou assim para divertir vocês. É bom vocês valorizarem. Assistam esse filme cinco vezes cada um, compreendeu? É... É... Eu estou gostando de ver que agora alguns amigos meus estão doidos, estão compartilhando o filme de artes marciais direto nas redes sociais. Ah, olha aí o Tiger. Tiger que também é um personagem inspirado em uma das criaturas de Era Uma Vez na China. Só que no filme o ocidentalzão era vilão, aqui ele é um bonzinho. Provavelmente fizeram isso porque eles queriam lançar o jogo nos Estados Unidos, né? E ter o único ocidental do jogo como vilão não é uma boa. Então botaram um bonitão, um grandalhão. Já repararam que nesses filmes de artes marciais, sempre que tem um ocidental, é um cara assim, gritantemente ocidental? Né? Vai, pega City Hunter. O filme do Jack Chan. O elenco todo, asiático. Quem é o único ocidental do filme? Gary Daniels. Loiro de olho azul. Com um rosto que parece que foi esculpido em mármore, de tão quadrado. E não é só ele, normalmente. Os filmes de artes marciais de Hong Kong, os ocidentais que trabalham neles, a maioria é loiro, olho claro, extremamente altos. Acredito que porque muitos deles, eles vêm da Austrália, né? E a população australiana é tudo galego, tudo os caras mais brancos que você pode encontrar. Ah, é gente que se ficar muito tempo no sol, nossa, mas vira uma tigela de asinha de frango. Aí, acho que, você vê essas pessoas super ocidentais em meio ao elenco asiático, é... É... É, distoa bastante. Os filmes que o Jack Chan fez no ocidente, que eram bastante diversificados. Que tinha de tudo. Tinha muito branco, muito latino, negro, asiático. Tinha de tudo. Né? As mocinhas do filme sempre eram... Ruivas ou coisa e tal. Que filme? Qual era o filme do Jack Chan que começava e... Uma ruiva de lingerie rendia a ele e tentava roubar o carro dele. Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Ele tá dirigindo e... A ruiva quase pelada. Vai, dirige! Eu sei lá, eu fico pensando, né? Isso deve ter sido coisa de Hollywood. Então, Jack, aí você está... Você está dirigindo e, de repente, uma ruiva pelada vem e te rende. E aí, a ruiva... A gente dá um close nos pentelhos dela pra mostrar que ela é ruiva mesmo. Ai, é uma ideia de 10 milhões de dólares. Eu imagino o Jack... Escuta, mas criança assiste meus filmes também. Eu acho que não é bom botar uma mulher pelada neles. Que é isso, Jack? Estamos em Hollywood. Aqui, crianças de 5 anos já estão sendo molestadas. Por mim! Eu ainda acho que é melhor não, viu? Não dá pra colocar ela pelo menos sutiã e calcinha? Sim, sutiã e calcinha de transparentes e molhados. Ai! Não, não. Só um sutiã e calcinha. Com uma camisa por cima. Vamos. Podemos fazer assim? Podemos. Sabe? Jack, Jack, você é muito antiquado. Não, não, não. Eu estou pensando... As crianças podem assistir nossos filmes e aí é mais dinheiro que entra no nosso bolso. Você não quer mais dinheiro, produtor corrupto de Hollywood? Tem razão, Jack. Você é um gênio. É. É. Que os filmes do Van Damme sempre tinham pelo menos uma cena de nudez desnecessária. Aquele filme... Qual era o nome? Que ele é um foragido. E aí ele vai proteger uma mãe solteira que... Um bandido corrupto safado quer comprar o terreno da casa dela pra montar, construir não sei o quê. Eu não lembro se era Rosana Arquete ou... Era uma das Arquete. Era uma das irmãs Arquete. Tem uma cena de nudez frontal tão desnecessária nesse filme. Tão desnecessária. Que é... Que é... É o Van Damme, ele já chegou no terreno da casa dela. Ele ainda está escondido, né? Está fugindo da polícia e tal. Aí ele vai passar na frente de uma janela e vê ela entrando, né? A dona da casa. E é o banheiro e a mulher começa a tirar a roupa pra tomar banho. Né? E ela tira toda a roupa e a gente pode ver tudo. E o Van Damme, ele pega e lhe dá uma esticadinha de pescoço pra ver ela pelada. Tipo, escuta. Você está fugindo da polícia. Você não tem... Eu acho que você tem outras prioridades que não seja contar quantos pelos essa moça tem na xoxota. Mas tudo bem. Tudo bem. Você é um sucesso de Hollywood ou não? Eu acho que... Você está fazendo alguma coisa certa com essas suas taras aí. Aquele filme que o Van Damme é gêmeos também. Tem uma cena que um dos gêmeos começa a delirar que o irmão está comendo a mulher dele. E aí... A gente vê a fantasia vívida na cabeça dele, dele imaginando. Você está comendo minha mulher? Você está comendo minha mulher? E aí na cabeça dele é o Van Damme se atracando. Devia ter alguma cláusula nos contratos do Van Damme. Do tipo, ok, neste filme eu vou comer uma moça. Se não puder comer, pelo menos vou vê-la pelada. E... Van Damme, não tem nenhuma cena no filme que você vai comer a mocinha. Aliás, não tem nem mocinha nesse filme. O filme é você e o Bolo Jung sozinhos numa montanha. Tá bom, então bota uma peruca no Bolo Jung e sonhe o que eu estou comendo ele. Olha, anotem essa password de internet. Anotem essa password e usem ela. E depois me digam o que aconteceu. Que eu não vou fazer. Ah, morreu? Oxi, 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 oxi. Acosta aí! Eu não acabei de matar você, porra. O que... O que é isso? É! Eu também acho, menina. Nossa, eu não estou entendendo nada, mas tudo bem. Deixa pra lá. Tá bom, enfim. Enfim, Martial Masters. Jovem esse game. Vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar, vocês vão se divertir. Vocês vão se emocionar. Martial Masters. No cinema, em casa. É... Muito bom o jogo. Mesmo. De verdade. Uma das coisas boas desse canal é descobrir games que eu nunca tinha ouvido falar. Só por isso já vale a pena. Esse é um desses casos. E agora que eu terminei o vídeo, me deu uma puta vontade de ver uns filmes de Kung Fu, poeirinha, de Hollywood. Hollywood não. Foda-se, Hollywood. Hollywood. Hollywood, ô sucesso. Não. De Hong Kong mesmo. Deve ter mais algum que causou ferimentos incríveis ao seu elenco. Bom, tem aquele que o Jack Chan pula e desce por uma corda de fios elétricos. Né? Que ao fim da descida ele tava com a mão em carne viva e carbonizada. Deus abençoe o Jack Chan, viu? Deus abençoe. Esse era um cara que dava o sangue pela arte. Acho que a única coisa que se equipara a Jack Chan nesse aspecto são lutadores de luta livre. É. Povo da WWE e Jack Chan. As únicas pessoas que destroem o próprio corpo só pra entreter um bando de ingratos. Que vai trocá-los ao primeiro Van Damme que aparecer. Ah, mas você tem algum problema com o Van Damme? Não, não. Eu gosto do Van Damme. Realmente, eu só não entendo porque sempre tinha uma cena de sexo nos filmes. O que é isso? Bem que o Van Damme teve uma ereção com a Gretchen. O sujeito era um hornedog absoluto. É óbvio. É óbvio que no momento que ele ficasse um pouco mais famoso, ele ia botar mulher pelada em tudo que é filme dele. Vocês sabiam que ele comeu a Kami? Pois é. Mas isso é uma história pra outro dia. Tchau! Obrigado por assistir a mais este vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você curte meu trabalho, não deixe de me seguir no Facebook e no Twitter. Olhe os endereços aí na tela. Pra quem gosta de ler, dá um pulo lá no meu blog. O blog do Omer, que tá no ar há mais de 10 anos, já conta com mais de 500 artigos. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa lá que vai te fazer rir muito. E para aqueles que querem demonstrar seu amor de forma financeira, dê um pulo na página da Omer Network no Padrim. Com uma colaboração mensal, você ganha acesso a um monte de recompensas legais que os meros mortais nunca terão. É isso, pessoal. Obrigado por tudo. E nunca se esqueçam, eu amo vocês. Fum, 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 fum. Tchau, tchau.